Eu não faço nenhum exercício Não se preocupe, não sou eu Eu viajo em todos os lugares Qual carro você tem? Um Chevrolet? E assim eu Vamos lá e ter um hambúrguer, ok? Claro Você sabe, eu once worked Em um restaurante hambúrguer Incrível, e assim eu Nossa, tanta coincidência Sabe que é mentira Ok, guys Now, without listening again Ok, just by what I explained Let's try to complete this, ok? The same order Mesma ordem, tá? Pedro, Adriana, Emerson, Roberto Ok? Let's go Faça o primeiro, please It's Peter A and B Hi, I am Jim So did I No, tem que agri com o que ele tá dizendo Qual é o tempo que vai botar? So am I So am I So am I Great to see To meet you Sit down Are you married, Jim? Keep going, Adriana A, B Yeah Yes, well I've I've been married Twice Yeah So do I Uh-uh Qual é o So I have So No So have I So have I Do you Have any children? Keep going, please Keep going, please Me? Uh-huh Uh-huh I have one son Okay So B Até esse B aqui embaixo So do I Uh-huh Oh Now it's So So Aí é, mas você faz até a letter A Tá? Now Até estudant Uh-huh James Allen That's amazing My son Names Name E James James Allen Too Did you go to college, Jim? No I didn't Name Near Neither I don't complete the instructor No But just by the explanation, Emerson Remember that we have to use the auxiliar Uh-huh Hmm Neither did it? No Sorry Neither did I Neither did I Exactly I was a terrible student Keep going, Roberta B A B Hobbs So Qual é o auxiliar Que você está usando? It was So I Was So Was I Yes Okay So 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 Hey This is my dog Toy I don't believe it My dog's name My name My dog's name Toy Too He wants to go outside My wife usually takes him I don't do any exercise at all Okay Keep going, Pedro A and B Don't worry Neither do I I drive everywhere I drive everywhere What car do you have? A Chevrolet Okay B And A Adriana So do I Hey, let's go have a hamburger Okay A hamburger Sure A hamburger Okay, sure You know I also work in a hamburger Restaurant Hamburger Hamburger Restaurant 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 Misturou com o French Sorry Restaurant Hamburger Restaurant Hamburger Restaurant 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 Unbelievable 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 So did I Uh-huh Claro que aí, gente Foi So did I Okay All correct? All correct Now, guys Please I want you to go to page 146 Just by the explanation, guys Vamos tentar fazer please Ai, deixa eu parar aqui Porque Tá só as respostas Imagina vocês vendo tudo Ok? Eu quero fazer os dois lados, gente Porque esse aí é um assunto que às vezes a gente confunde, tá? Cuidado pra não confundir, principalmente quando tiver o verbo have Ok? Lembrando que se a gente tiver have com o substantivo I have a car Como é que vocês responderiam a essa minha question? So do I So do I Se tiver, e se não tiver? I haven't I don't Não é haven't Haven't Não é auxiliar É verbo principal I have a car Ah I don't Ah, deixa eu testar uma nova configuração aqui do computer Deixa eu ver se eu consigo Dá pra ver, gente? Não Não Ih, tô querendo inventar, não tá dando certo, não Ah, agora foi Ok? Guys, we have different ways Yeah, let's go in English A gente tem different ways de dizer isso Qual foi a frase que eu usei? I have a car Now, I want you to say that you also have a car So do I Do I Do I So do I Se você não tiver So do Did you So I don't I don't I don't São essas duas possibilidades, não é isso? So do I and I don't I don't have a car So don't have a car Neither Neither Porque é negativo Neither do I Se você tiver I do I do I do I do And when I usually haven't Ok, quando é auxiliar Have aqui é auxiliar? No No I have been to Argentina So have I So have I So have I Quem não foi? I haven't I haven't I haven't been to Europe Quem já foi? Neither do I Neither do I I haven't I haven't I haven't já é o que ele tá dizendo Quem já foi? So have I I have Não precisa do sou Ok? I have Só usa o sou no afirmativo, né? E quem não foi? Ok? Yeah Perfect Agora um no past Por favor, alguém me dá um exemplo de uma sentence no past, please I traveled I traveled Traveled to Rio de Janeiro Rio de Janeiro Afirmativo, guys I did So did I So did I Votei Didi So did I Quem não foi? I didn't I didn't Very good I will travel To USA I want I want I want So So Will I So will I I won't exercise tomorrow Neither Se você quiser concordar negativamente, né? Will I E quem vai? So will I Não precisa do sou O sou é só no afirmativo Concordar no afirmativo Ok? Easy? Easy? No, no easy Olha aqui quando a gente usou I have a car, so Do I Do I Tá bom? I have been to Argentina So 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 have I Perfect Now let's return to the book, guys Eu vou dar Two minutes Eu acho que Two minutes It's enough to do this It's enough to do this Ví Er Mandus To go Two minutes Ah A I I I I Tchau. 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 E aí quem vai explicar a resposta, se tiver alguma errada, é vocês, tá? Não sou eu não. Tchau. 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 Só vocês. Tchau. 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 Tem que ser quem, Adriana? Porque lembra que o can't é o próprio verbo Para a pergunta dele também, né? Ele não é um verbo normal Next I'd like to go to Bali So You'd I So Would I You'd I You não, U U'd U'd Lembra que o que é que tem som de I-U Quando começa com U, né? U-Tube Next, Robs I saw a group last week So Did So did I Oh, neither I Yes Nine I wouldn't like to be famous Neither do I Neither would I Next I can play chess So can I So can I Very good Agora vamos na 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 Tora Vamos, Emerson You are the next I live near the right Deriving So do I So do I So do I Agora intonation Então So do I Você está concordando com a pessoa Tá Intonation So do I So do I Robs Number two I am not afraid of snake So do I Neither do I Por que do Verb to be Neither am I Não é o verb to be Verb to be é Auxiliar também, né? Go, Peter I went to bed Late last night So When Went I So I Auxiliar So Did I So Did I Your turn, Adriana I Haven't been to Canada Neither Have I Very good Tá vendo, gente? Se eu quisesse agora Discordar Com a pessoa Eu falaria o quê? I have Não precisaria repetir toda a frase Ok? Não usa nem o sou Nem o neither Porque o sou O neither É pra concordar Ok? Com a pessoa E não pra discordar Emerson I Don't have Any pass So Do 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 I Neither Negativ Ah, neither Neither do Neither do I Next, Rob I Can't speak In three Languages So Can I Perfect Let's go I I Will have The chicken With rice So Will I So 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 do I So will I So will I You Adriana Now I'm Waiting For Maria So am I Perfect Guys All correct Okay 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 Obrigado.